Você já tentou fazer ponte no Minecraft Vanilla de Pocket Edition e não conseguiu? Então esse vídeo é para você, lembrando de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Então se você clicou nesse vídeo é porque você já tentou fazer alguma vez a famosa ponte, mas você não conseguiu de alguma forma. Então eu vou lhe mostrar aqui. Eu fiz esses dois exemplos, está muito escuro aqui, eu vou melhorar. Eu fiz esses dois exemplos aqui com um que só gasta um pistão e outro aqui que é uma ponte que tipo assim gasta mais pistão. E é assim, olha. Pronto, se você não conseguiu fazer isso, então muitas pessoas acham que é bem simples, mas não é simples, gente. Porque tipo assim, se você coloca o pistão aqui, está no seno raso. Aqui, olha. Está no seno rasoando aqui. Deixa eu pegar aqui o pistão. PIS. Aqui, pistão aderente. E você faz com o slime, porque com o slime você puxa e puxa. Você poderia fazer muito bem com vários pistões e tudo mais, mas iria ser muito trabalhoso. Além do mais, se você fizesse tipo assim, o pistão aderente não é muito bom. Porque se você, tipo assim ó, eu vou colocar aqui, tem dois blocos de redstone aqui. Ele vai empurrar e só vai puxar um, ele vai deixar o outro. O melhor para fazer é com um bloco de slime, que você coloca vários, ele empurra no slime. Porque ele pode vir aqui, empurrar muitos e puxar muitos o slime. Ele é a melhor forma. Mas o pistão só tem força para puxar e empurrar 12 blocos. Seis, seis. Aqui, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui. Só tem seis blocos aqui e seis slimes, porque ele não puxa mais do que isso. Então, mas tipo assim, qual é a dificuldade de fazer isso? É muito. Porque se você colocar aqui e fizer assim, aqui, não tem 12 blocos. Mas não vai dar, porque olha... Ah não, é que eu cometi um erro aqui. É tipo assim, aqui deu, mas aqui não daria, porque... Para fazer a mesma coisa, porque olha... Aqui, se você coloca o noceano raso, ele vai... O slime vai se conectar com a terra e aí não vai empurrar, porque ele não tem força para puxar... Para puxar só os slimes. Ou seja, você teria que colocar aqui no fundinho blocos de mel. Porque os slimes e o bloco de mel, você... Eles não são... Aderentes um com o outro. Tipo assim, você pode fazer uma carguinha subterrânea aqui... E vai ficar bom, só que você tem que se lembrar... A carga é de 12 blocos, nada mais do que isso. Ou seja, se você tentar fazer mais do que 12 blocos, não vai acontecer... Que ele não tem mais do que 12 blocos de força. Então, se eu lhe ajudei aqui a fazer uma ponte... Já vai deixando o like, se inscreva no canal... Compartilhando o vídeo com os amigos, que isso me ajuda bastante. E falou...